A historiografia oficial diz que hoje, 22 de abril de 2019, devemos comemorar a descoberta do Brasil pelos portugueses. E que ontem, 21 de abril de 2019, deveríamos comemorar também a memória de Tiradentes. Pois é, eu acho que a gente precisa colocar algumas questões para a nossa reflexão nesse dia. Mais de 500 anos se passaram e o Brasil foi descoberto pelos europeus, mas talvez o seu povo que aqui está hoje não conheçam. O Brasil é um país maravilhoso, cuja a destinação está sendo conduzida da pior maneira possível. O Brasil precisa redescobrir-se. O Brasil precisa rever os seus valores, rever o seu papel. O Brasil precisa ser mais humano. Num país tão rico, onde morrem tantas pessoas, pela falta de política pública, de saneamento básico, saúde, segurança. No país de tantos contrastes, de um mosaico social, o que dizer de nosso povo tão sofrido, manipulado e tratado como gado por diversos setores da política? Esse mesmo povo que muitas vezes endelsa figuras como Jair Bolsonaro. Esse povo que tem tanta fé e faz como naquela parábola do Roque Santeiro, em que acredita num santo. Num santo que não é real, mas que satisfaz a crendice popular, e que a muitos interessa que continuem assim acreditando nesse falso santo. Quantos Roque Santeiros estão representados ao longo da nossa história. Quantos traidores da pátria usaram dos símbolos pátrios, se apropriaram de nossas boas vontades, de nossa boa fé, para conduzir os seus sórdidos planos de poder. No dia 22 de abril de 2019, deveria ser essa data, não uma data de festa, porque o Brasil não pode comemorar o seu estágio atual. Mas ser uma data de reflexão de suas mazelas. Uma data para pensar que, muitas vezes, o ego gera dor e sofrimento. Que o pensar coletivo e pensar uma nação é mais do que ter um plano econômico que faça com que os valores, os índices nas bolsas de valores sejam altos. É muito mais do que ter um plano econômico que são altos. É muito mais do que isto. Ser nação é respeitar a diversidade étnica cultural. É conhecer as suas raízes na sua formação e valorizá-las plenamente. Por isso que eu digo, é preciso que a gente reconheça que nós não conhecemos a nossa própria história, a nossa própria identidade. Hoje, no dia 22 de abril, é o dia do brasileiro de verdade, descobrir o seu próprio Brasil. Levar as suas cores para o mundo, mas, acima de tudo, internalizá-las no seu coração. Porque não basta usar uma bandeira e sair feito um palhaço. É preciso respeitar a pátria. E respeitar a pátria não é somente falar palavras bonitas. É também ter respeito à sua gente. É também ter coerência nas suas palavras. É também buscar a cidadania e, acima de tudo, reconhecer os valores que essa terra tem. E mostrar para toda a gente que os problemas não são para depreciá-la, mas sim para superá-los. E, acima de tudo, mostrarmos a nossa real grandeza. Enquanto isto, muitos piratas, travestidos de bons costumes, estão aí. Estão aí pirateando o Brasil com um presidente inepto, com um vice-golpista e com um ministro de economia que só pensa nos seus e para os seus.